A amazonense, aquele tradicional, sempre se pergunta, cadê a farinha? Tem farinha aí? Você come como a farinha? Eu gosto de farofa, com calabresa. Comer com jaraqui frito, com tambaqui, com outras opções que a gente tem na cidade, aqui em Manaus. Com peixe, uma farofa de ovo. Com peixe, na carne, no frango. Tem que ter tudo farinha. Tem que ter farinha, se tiver farinha mesmo, não tem comida, não encher a barriga. É pra encher o bucho. Tá vendo? Hoje nós viemos no Alvorada 2, é conhecer duas raridades aqui da nossa cidade. Elas já estão ali, olha ali, tá com toda a família, olha só. Vamos conhecer essas duas irmãs, ó, que comem tudo com farinha. Elas são duas guerreiras que já lutaram muito na vida. Dona Peta Catão tem 76 anos e já fez de quase tudo na vida. Foi pescadora, costureira, nunca desistiu pra criar os 11 filhos. Sozinha, em 2017, descobriu uma nova profissão. A de atriz. Essa é Maria de Jesus, a Dona Flor. 80 anos, 5 filhos, sempre morou aqui. Ela foi merendeira. Uma linda. No interior tudo a gente come com farinha, né? Tu come assim com farinha, castanha com farinha. Às vezes quando um tio tá com a mamãe fazia bolinho de farinha. Aí o Bita fazia bolinho de farinha, agora será que eu ainda me lembro como é? Aí eu, com a mãe, se ele comecei a farar, aí eu trouxe aqui pra... Não, tio, tá bom, tá bom. E é tudo com farinha? Tudo com farinha. Farinha e castanha. Eu gosto demais da farinha. Por que a senhora come com farinha, me conta? Tudo. Tipo, é... A comida, o peixe, a carne. Tudo? Tudo. Me diz uma coisa, tem muita gente que às vezes falta comida, né? A gente sabe disso. Aí eles fazem... Tem gente que pra matar a fome come a farinha com água. A senhora já fez isso? Já, eu trabalhava... Aí era uma escolinha. Então eu trabalhei muitos, muitos anos aí. Fazia a farinha pra galera? Eu fazia a merenda todinha. Era? De manhã e de tarde. Então bora comer farinha? Bora! Olha só essa mesa preparada aqui pra gente. Tem aqui castanha do Pará. Eita! Temos pirarucu! Tem também tucumã! E esse aqui é o famoso bolinho de farinha. Eu quero saber quem é que das duas prepara isso aqui? Eu. É? E você? Só faço comer. Tá vendo? Tá vendo? Como é que é o preparo de tudo isso aqui? Bom, eu misturo a farinha com água e com leite da castanha, açúcar e sal a gosto. Aí deixo um tempinho, né? Pra ele ficar bem liguento. Aí depois eu vou fazendo uns bolinhos e fritando. Pra quem tá em casa aí nesse momento, ó. Essa é a combinação perfeita. A farinha faz parte do cotidiano do amazonense. Então, pra você que de repente não conhece, saiba, saiba que tudo, 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 tudo pode ser acompanhado com farinha. Me digam, pra gente finalizar aqui. Deixa pra quem tá em casa agora a ideia pra se comer tudo com farinha. Fala aí. A ideia é a gente nunca deixar as nossas coisas, né? Que a gente deixou pro passado. Porque hoje em dia, menino hoje em dia, rapaz, moça, jovem, não querem mais comer essas coisas. Só é x-salada, pizza, mas não sabe o quanto essas coisas são saudáveis. É tanto o tucumã, como a castanha, como a farinha, são saudáveis. E esse e o bucho, né? É esse o gosto, e muito gosto. E esse o bucho, né? Esse o bucho alimenta, alimenta bem. E a senhora, qual o recado que a senhora deixa pra quem tá em casa? Tudo bom. Eu trabalhei mais de 30 anos. Então é isso, é isso, ó. Vamos fazer merenda pra quem tá em casa com farinha? Já no estado. Vamos fazer merenda com farinha, aê! Aê! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá!